Vamos olhar o mapa Você tem que passar pelo vulcão Mandei vulcão na cidade Vamos olhar Vamos olhar lá Não vamos Leandir Mulheres contando segredo Amiga Você não vai acreditar Ai meu Deus Abadu Mas você não pode contar pra ninguém Olha eu não sei se a gente deve continuar Você parece tão grande por fora Mas por dentro não tem nada Você mente pra mim Oi gente Faz cinco dias que eu vou numa tal de escola É muito ruim Não tem bala Só tem gente feia Não pode conversar E tem dever Amor é a pizza Amor 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 Frango Ah quer saber vão comigo Não acredito que você me traga isso na cara dura Sabe o que você é Você é uma vaca Eu vou bater nele Aberto Fazendo ovo quente Gastando detergente Dançando igual serpente Acabou Ela voou Suas férias Enganou E ferrou Acabou Dorme Dorme Cachorrinho Pra cucar não te pegar Levanta desse sofá e coloca a ração pro Tommy Tá Que Eu disse tá 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 gritando por quê Mas eu Meu pedera Tem que dizer mochila Mochila Mais alto Mochila Mais alto Não Oi Quem sou eu Dora Cadê o Tommy Tá aqui Vou olhar no mapa Eu não entendo Filho Acorda Não Como é que é Você vai acordar agora Filho Não vai ser desempregado não Aí mano ela foi e me ligou e começou Você tá escutando música Vai ter que me escutar Não Tommy agora não Tommy eu não quero brincar Sai Eu vou brincar do que você quiser E as namorada hein Tá lá Tá lá onde? Na casa delas Onde que elas moram? Cala essa boca Eu vou voltar pra academia Eu vou largar a internet Eu vou aprender a cozinhar Eu vou escutar música baixa Eu vou juntar muito dinheiro Doi Professoras no primeiro dia de aula Aê Vai Vai Chuva de Doritos Do dia No resto do ano Manda respirar Sai de sal Eu acho que eu tô realmente gostando de você Eu também Mas como amigo Tomara que você morra Casa com um cara bem feio Pode se sentar Tá me chamando de cachorra? Não, não Só pedi pra você sentar Tá achando que sou da estrada Senta agora Sai de sal E aí pessoal Eu sou o Lucas Anjão E você está assistindo o Disney Channel Não era isso não Ah tá do Vine Entra no Facebook Curte a página Vines Brasil E participa do nosso grupo Vamos ver quem vai escolher pra responder Você Eu não sei Errou Mas discutindo com o professor Mas eu só disse E eu que não curra atrás Sabia que ele Ah Eu amo esse grupo Alô Eu tô aqui no site de você Eu não terminei de Posso falar Sou princesa Que Oh Jesus Aleluia Ou a gente tem que marcar de sair Eu vou te matar Eu vou te matar Você pode levar ele também Mais fácil de matar E aí quer dançar? Aham Ah Como eu chego na festa Beleza Como eu saio da festa Eu não quero ir embora Sai Cadê meu mole? Brita no Twitter Vai Twitter Toma Pra você Pra você Curou pra você E se eu morrer? Se ela morrer? A casa é minha ou sua? Cachorro é meu O iPhone é meu Aí você tá na festa de ano novo Chore que ele tio Nossa Me lembro de 2013 Quando se fosse ontem Oh Jesus Que eu fiz? It's dark inside It's where my DIMAS Antigamente Oi joia Você pode me dar um pouco de açúcar? Hoje Oi joia Eu vi que você tem Wi-Fi Corazinha Quem eu sou? Vanessa da Mata O que quer me dar? É demais Ai meu Deus Camuflar Feliz ano novo Gente Muita paz Saúde Tô zoando Só quero festa Quem sou eu? Tommy Mas eu nem sei que eu chamo Tommy Só que eu sou uma delícia Abraço Tommy Abraço abraço Todo mundo gosta de abraço Quer fugir porque eu gosto de abraço Eu quero que você me abraça Vai sem mim Eu machuquei Pega aquela folha Merda Então tchau Então Napoleão invadiu a Itália Que caneta legal? O que será que eu como de almoço hoje? Eu gosto de batata Olha o mosquito Tchau Deixa eu ver esse celular Tem joguinho? Tem Joguinho é assim Você devolve o celular porque é meu Quem deixa você mexer? Eu te dou uma martelada I got my eyes So yeah You everything That's it I want your high love Man Que que foi encosto? É que eu esqueci a toalha Ninguém mandou não comer tudo Que que isso tem a ver? Eu que sou a mãe aqui Eu falo o que eu quiser Mãe leva Não Então ninguém vai levar Uá sou mal É eu vou levar sim Eu tô limpando a mesa Bebendo água fresca Essa é a Teresa Só tua batidão Aí você se depara com isso Ai eu não vou vida nova Vida nova por quê? Vai reencarnar então Vai virar pássaro Vai voar pelo mundo Tô perdendo a novela Acabou Que que é isso aqui? Acabei de lavar tudo Toma aqui Você que limpa agora Você está vendo? Atrás de você Onde? Você é surda Não estou vendo Você é só um macaco Você quer o que? Bebê com alface, tomas, papilão, aceitona, prato, suíço, cheddar É... O que você acha da novela? Tom Tom Ele achou muito bom Expectativa Realidade A gente vai brincar de esconde-esconde Pode vir Onde eu estou? Acho Convido todos vocês A participar dos meus games do Twitter E do famoso do WhatsApp Se não gostar Não ligo Tô com espinha Nossa Que engraçada Que roubeça Tá linda, amiga Desisto Só eu que não consigo Mãe 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 Eu tô fazendo almoço Você quer apanhar? Tô aqui no setor infantil E olha o naipe das manequines Novinha assanhada Ui seduziu Alô Quem é morte? Eu odeio TechPix Ô mãe, eu tô indo sair com o pessoal, tá? Leva o guarda-chuva, hein? Que? Olha esse céu Vai chover, não? Nem vai chover Olha os americanos que comentam Traduz, por favor Tô aqui queimando o nome de vocês Tem a Mary, o Jack, o John, o Tom Surpresa Eu odeio surpresa Mas é um cachorro Eu odeio cachorro Cachorro bolsa Eu odeio bolsa É de mentira Eu odeio mentira Tá me traindo? Cansei-me Nota baixa, nota baixa 3 Mas eu vou pôr 2 Agora se essa fica de cachorro Queria agradecer quem participou da lista Tudo Vila Fãs Foi muito legal Rápido mais Fomos até pros trends Olha nós aqui, viva! E acabou! 5 pessoas morreram hoje no acidente de carro Como você, Jessica E eu quase que morro de fome Mas eu como hot spikop É muito macio Nossa, que gata! Gente, por que que o Loura bebe água assim? Por quê? Porque a água parada dá dente A moça quer pizza de quê? Amor, tô grávida Perguntei que sabor Mas eu tô grávida Então frango Grávida! 93 million miles from the sun People get ready, get ready Oi, senhor, qual o seu pedido? Um hambúrguer Um picles e sem pico Pode Bacon É, cebola Dá só uma batata Eu só quero comer Minha ex tá aqui Quem? Minha ex Tô escutando Ex, ex Minha ex Com as amigas Nossa, porque ele tem um filho igual o seu Ah, amiga, ele é o melhor filho do mundo Comigo Vai lá na luz Mas tô ajudando Você é o melhor filho do mundo Quem eu sou? John Lennon Medinao Cabelo Solta meu cabelo Quando uma pessoa tá puxando papo com o seu amigo Você não tem amigo, não? Tem Então você larga ele Ele é meu amigo Vai caçar o seu Com quem será que ela Não vai caçar o que ela é chata Porque ela é feia, porque ela é falsa Porque ela é querendo Porque ela é boba Ele cresceu Eu mudei Sai piranha E dorme com Miley Eu tô em cana Às vezes eu acho que eu sou um pássaro Justin Nossa Vou stalkear Meu Deus do céu Droga Tem passagem pra lá? Tá preparado? Estou Vai, vai, vai No cavalinho do papai Tá, 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 tá Numa porta Numa história Desculpa Amigos Um avião caiu no Panamá É com você, Jéssica Eu também caí Mas caí no novo sofá Ortodestra Com brisa Mãe olha Não Mãe eu compre Não Mãe eu posso Não Aprenda a falar Não com meu novo livro Mãe eu posso ler Não Vamos Como aproveitar uma piscina de plástico Nada cronizado Volei Titanic Vem Rose, vamos usar esse bol Bem-vindo a Timorland, gente Ginaldo Anitta Pobre não entra É tipo um axelente Timorland Olha nos meus olhos Me diz se você segue o Yuri Não segue Então não vai pro céu Segue Pica Que que é isso? Você tá morrendo? Tô gripado Não toma, vai comer papel Obrigado Quem sou eu? Samara Seven days Quê? Seven days Vender o quê? Ah, cansei E a DGVT, você tem tempo Ô, você tirou uma foto pra mim? Tiro Só apertar aqui Tirou? Não Pronto Eu acho que esse não sou eu Mãe, eu tava pensando Tá vendo que eu tô vendo a novela? Mas isso é reprise Você viu ontem É nessa parte que eu Conta pra você ver Amor, toca? Toca no que, amor? Você sabe Tá, eu vou tocar Isso que é escola? Lápis Cadeira Sentar Prova surpresa Que isso? Beijo, tchau Tá conversando com o que? Minha mãe Como que ela chama? Da Linda Então ela é linda Mas Mas o que? Tem outra mãe? Meu nome não é Rangel Mas eu amo pastel Vem com MC Lobo e MC Tel Cadê o chocolate? Virou pivete então Não, eu, eu Ah, mas você não foge que é pior Parou de estudar por quê? Se eu tô estudando Parou agora Mas você que perguntou Aê É Aê É Você para de demora